Gente, primeiro detalhe, a minha casa, a casa da vovó, fica bem ali ó, e ali é uma escola, olha lá ó, Centro Educacional Universo Agora vamos andar mais um pouquinho por aqui Gente, a maioria das casas, elas ficam decoradas pro Natal, o Natal já passou, hoje já é 28 de dezembro, mas as casas ainda estão enfeitadas Olha aquela ali ó, aquele Papai Noel ali ó, escalando a chaminé, pra poder deixar alguns presentes lá dentro Chama-se rapel, quando a pessoa escala por fio assim Gente, olha que interessante, essa luminária tem chapéu de Papai Noel Olha gente, esse cachorrinho, ai meu Deus, que fufula Gente, essa casa é bem roxa ó Vamos seguir em frente Essa casa aqui de altos e baixos, se chama Tom House, porque ela é de altos e baixos Gente, geralmente em cima fica dois quartos e um banheiro Bem aqui é o colégio positivo e bem ali é a quadra do colégio positivo Quando chegar mais ali um pouco, a frente, eu mostro pra vocês direitinho É muito grande esse colégio né gente Olha gente, tem uma sala separada da outra, bem ali é a sala 8 Aqui é a entrada do colégio positivo Olha gente, tem uma sala que se inscreve no canal Olha gente, tem uma sala que se inscreve no canal E aí E aí Gente, a árvore está só em bolas, olha, gente, não tem nenhuma folha dessa árvore. Gente, assim dá quase parte da colégia positiva ainda. Gente, até o final, é a colégia positiva. Pessoal, olha a tranquilidade desse lugar. Tem um cristão na rua. E vem aqui. Olha que linda essas bonecas. Olha, gente, essa boneca tem até um tapa-olho. Olha essa outra fofa aqui, a mãe e a filha. Ai, meu Deus, que focura. Gente, olha essa reina de Papai Noel, que linda. Meu Deus, eu me apaixonei. Pessoal, olha que linda esse hotel. Gente, eu falei linda porque o nome dele é o Hotel Santa Maria, por isso. Pessoal, eu estou aqui na farmácia Multifarma. Eu vou escolher uma chujuba, que é uma vitamina C. Gente, eu vou levar a de laranja. Porque é a última vez que eu levei essa daqui, de uva. Gente, adivinha qual é a infantil? Essa daqui é infantil e essa daqui é adulta. Acabei de experimentar um, é muito bom. Tem gosto de laranja mesmo. O de uva que eu comprei tinha gosto de uva mesmo. Engraçado, né? É tipo uma chujuba. Gente, isso daqui é uma loja de brinquedos. É tipo um tra pudim. Olha. Olha aí. hein.